Gratidão indo pra água Quantos anos, Léo? Quantos anos? 85 anos aí, pessoal, trabalhando duro aqui na marina, ajuda a gente sempre Seu Léo aí ficou muito tranquilo quando tá com a gente aí, pessoal Gratidão aqui na água Pessoal, preparar o barco pra gente sair O Léo tá fazendo essas imagens aí, né, Léo? Isso aí Vem aqui na macionta pra baixar os dois lenes Primeiro leno na água Deixando aquele aí De primeiro E aí Agora, ó, fica um de pé, puxa esse zíper aí até a praia Não tem que travar nada aqui não, Raberranquilha? Não, é o peso dela aí E aí Tá afogadão? Pode puxa, vai lá na frente Puxa ele, puxa ele Puxa só que aí eu arrumo ele Só puxa pra cima, só E aí Saímos, galera, olha lá E aí Então aqui, ó A gente tá no motor Já já a gente sobe a vela e aí a gente desliga o motor A gente sai no motor só pra Pro vento não jogar o barco pra nenhum lado Porque no barco parado ele não tem segmento, ele anda de lado Então, ó Ele tá no cagacho danado Eu vou arrumar lá o cabo Quem que vem controlar aqui? Eu, eu, deixa eu Exi, Maria Eu tenho experiência aqui não Eu tenho experiência Não, ele não é aqui não É, aqui O motor fica sempre reto Então empurra pro lado Só pra você ver Não, beleza Empurra pra lá e ele vai pra... É, o lado ao contrário Pode empurrar pra você puxar aí Pra você sentir o... Resposta do barco Pode, quem quer esse celular aqui? O Diego? Não, não é meu não Eu vou lá só arrumar o cabo ali da frente Mano, eu tentei enrolar ele lá Live player Da hora, hein, mano A visão é muito louca, mano Galera, agora é o seguinte Primeiro, se apresentem aí... Como é que são? Diego Leonardo Show de bola, galera Estamos aqui velejando e agora vamos subir a vela Quer dizer, eles vão subir, né? Então como é que é? O Anderson vai manter a direção contra o vento Tá bem... Aí, ó E o Diego Tá vendo esse cabo cinza aí? Isso aí Isso Puxa ele Isso, vai puxando ele Puxa a outra ponta Primeiro Ele deve estar só enroscado Isso Você vai puxando ela Que a vela mestra aqui vai começar a subir Tá? Então vai puxando devagarzinho A gente vai ver se tá subindo ok E o Anderson vai mantendo contra o vento É Peraí Peraí Peraí, peraí Desce um pouquinho Ver se ela desce ou não Só solta o cabo um pouco Anderson, mais pra esquerda Aê, sobe, Diego Aê Tá vendo que ela passou aqui, ó Ela me enganchou, né? Isso Vai, vai Pode ir Agora Caralho, mano Pode ir Vai 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 Faz toda a força Puxa forte Agora foi Puxa forte Assim, ó Isso Foi Foi Muito bem Agora O que que nós vamos fazer? Isso Tá duchando o carro O cara manja Esse é dos nossos Tamo no motorzinho aqui, galera Agora é a hora mais legal Então nós vamos Desligar o motorzinho Só vou deixar meu celular agora Não cair Puxa, ali é silêncio, velho Não dá pra ir silêncio Pronto Vou deixar o respiro Cortar A gasolina Descanso em paz Pessoal, rumo lá Agora Agora A vela vai trabalhar Cuidado com a cabeça, né? E agora Eu vou começar a beijar A ponta Aquela torre de água Ali, ó Vendo? Eu não vou nem Destravar o cabo Soltou Pode soltar É Puxa ele aqui Aqui Eu puxo ele daqui E o Leo Deixa eu ver O Leo vai puxar Esse cabo vermelho Que tá na ponta O outro O outro É É Dá uma coca aí Pode puxar tudo Tá solto Aê E aí Tchau. Como é que está aí a experiência no comando do Gratidão? Cara, tranquilo, é muito boa. A experiência de velejar. Aprendendo a velejar aqui, o professor Haber aí manda muito bem. Anderson, segunda vez aí velejando, terceira. Eu estou manjando de tudo aqui, eu estou conduzindo os meninos aqui. E aí, Léo, você que está a primeira vez a bordo, como é que está sendo aí a sua experiência aqui? Cara, a experiência é nova, diferente, tranquilizador, eu acho. É? Ambiente de refúgio no meio da cidade. Isso é verdade, cara. Estamos no meio de São Paulo. É até difícil acreditar que você está no meio da maior metrópole da América Latina. Show de bola. Hoje o dia está bonito. Oi, Rato. Tchau, tchau. ''At место'', Goi, eu sou, tchau, tchau. Eu entrei para andar e não falei nada para o Rádio. Vimos ali perto do Clube do Itaú, pessoal aqui é tudo os youtubers, e agora nós vamos mirar lá a nossa proa, lá para o solo sagrado, lá na frente, mas já já vocês vão ver, ventinho de polpa, olha a dificuldade do Diego aí, estou muito estressado hoje, estressante, e olha o Leo aí também, estressante demais, olha o jet ski a vindo aí, olha o jet ski que os banhos só são os pendentes, hein cara. Olha aí pessoal, o vento deu uma sumida, estamos no motor agora, o Diego no comando aqui ó, Mercury 5 HP, dando conta do recado, esse dia lindo que a gente está aqui ó, passando do lado da ilha dos macacos, estamos indo lá perto do solo sagrado, aí. E aí 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 puxar o cabo vermelho ali ó, destravou solta, isso, puxa vai, vai puxando, Diego dá uma, mira bem no solo sagrado vamos abrir a buja de novo aqui, vamos velejar vai, pode ir aí pera aí agora a gente só solta ela pela aí beleza, voltamos a velejar vou regular a mestra aqui um pouquinho aí ó estamos andando no silêncio pô, velejar é muito melhor que o motor ele é dos macacos ali ao fundo solo sagrado aqui na GoPro parece bem pequenininho, mas está bem aí na frente na nossa frente o Cristo Redentor isso aí Diego diga é um relato aí da sua experiência sailing experience cara, muito interessante aprender aí a velejar só tinha dado de motor e é isso aí pedi empurradeiro não te convidar mais vezes ainda não e a relação aí da vela essa vivência aí das forças da natureza o que você achava cara, não sabia muito bem como era assim, quando você tinha que navegar contra o vento, né acho que aprendi hoje e cara, muito interessante acho que deve ser gostoso também vir sozinho para dominar o barco como veículo e tal dirigir sozinho deve ser interessante isso também e só porque falamos o vento deu uma ali está ventando mais para frente o vento nós estamos na sombra aqui dessa montanha então mira para lá está vendo o vento passando ali é isso que nós vamos seguir e pessoal deixa seu like aí se inscreve no canal para ajudar a gente produzir conteúdo e é isso aí deixa um comentário o que você está achando do vídeo dos youtubers velejando esse é o título, hein olha aí pessoal estamos pertinho do solo sagrado mas aqui ele ele aparece ainda ele aparece ainda mais distante do que realmente está e estamos aqui Léo, Anderson, Diego velejando na maciota o vento aqui ele deu aquela miada de novo Diego, vamos dar um bordo vamos dar um bordo aqui ao vivo, hein ó mira lá ó o mirocri é aqui parece que agora voltou reto aí tá bom aí o solo sagrado aqui pessoal deve estar uns 50 metros 60 metros de distância ali à margem muito tranquilo tá gostoso tá ótimo a visão aqui é espetacular e a ideia que nós estamos trocando aqui é espetacular pegando dicas de momento no dia a dia da hora dicas de como sobreviver no dia a dia o que fazer na Holanda o que fazer na Holanda o Anderson está ali quase fechando o zoninho deu até sono ó revoada aí ó a natureza presente na Guarapiranga né foi gostoso que nunca tinha visto nessa empresa nessa empresa isso vai pro vídeo né aliás faz um canal de cortes o cara outra revoada aí ó ó que louco aí ó ó olha 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 isso velho mano você pode passar por um lado né exatamente tá vindo mais eu vou ali na na proa estamos aqui passando no Cristo da Guarapiranga Anderson no Copilot Diegão aí assumindo no Leme o Léo aqui Léo e aí Léo visão privilegiada sentindo-se abraçado pelo Cristo muito bem e transpõe o sol exatamente aí ó é engraçado é vento fraco aqui agora a previsão era melhor mas o dia tá bonito e tamo aqui curtindo esse silêncio nem parece que tamo aqui é ali tá vindo vento ó tá vindo ó mina lá ó Diego passar por aí vamos ver o que acontece olha aí pessoal tamo nesse finzinho de tarde indo pra marina recolhemos já a buja tamo com a mestra ventinho tá presente tamo trocando ideia tá muito bom aqui olha esse pôr do sol tá longe hein rabo é pôr do sol hein mano é mas eles vão gostar de ver vamos tentar passar né tá longe mas olha como tá bonito golden hour encerrar essa essa velejada aqui e aí pessoal vocês estão satisfeitos experiência totalmente foda conhecer a represa aqui de Guarapiranga né a gente bebe água dela todos vocês tá você você e você temos que preservar temos que preservar a gente vê sujeira aqui na na represa a gente vê bastante coisa e enfim as autoridades também aí tem poder pra tomar ações mais eficientes né mas vamos preservar e já já vamos ancorar lá vou pedir pro Léo filmar a gente vai chegando e é isso aí pessoal não sei se já deu seu like se inscreve no canal e curte esse pôr do sol aqui que tá muito bonito até até já já que vamos tá chegando lá no pier aí aí pessoal fim da tarde fim da velejada o vento parou vamos baixar a mestra ligar o motor e ir pra marina beleza então ó tá vendo parado galera Léo você nesse cabo cinza aí ó você vai baixar ele e eu vou vai baixando ó assim ó olha aqui ó puxa aí vai devagarinho vai devagarinho ó ó ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos em terra firme aí pessoal, tá aí Anderson, Léo, Diego, e aí, o que vocês contam pro pessoal aí, que nunca velejou? Cara, experiência única, façam, vale muito a pena, tranquilizador. Bom demais, muito gostoso, contato com a natureza, é isso aí, muito fácil. Nós vamos vender ingressos agora aqui, você que tem vontade de participar e não tem como. Marqueteiro. E aí 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 E aí